Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura. É o seu canal YouTube e Facebook para você que ama os produtos da Natura e às vezes tenha certa dificuldade para comprar. Agora não tem mais essa dificuldade porque você tem agora a rede natura.net. O que é a Rede Natura? É um shopping onde a Natura disponibiliza várias lojas. Então você vai digitar rede.natura.net e logo no cabeçalho, à sua esquerda, vai ter quer um consultor? Buscar. E aqui você vai buscar a loja que melhor te atende, como no shopping, tem várias lojas e você escolhe o que tem o melhor atendimento. Nós indicamos Grazi Cosméticos, o CEP é 3607-221 ou você pode digitar tudo junto, Grazi Cosméticos, isso mesmo. E vai aparecer várias opções. Não vai aparecer opções, então vamos por separado, Grazi. E vai aparecer várias opções, nós somos na segunda página, o único com logo branco e preto, tá? E aí você escolhe quem poder te atender melhor. Por que a gente indica Grazi Cosméticos? Nós temos canal no YouTube, canal no Face, temos blog, WhatsApp, você pode nos ligar a qualquer momento, a gente vai te atender. Temos telefone fixo, a gente tem mais de 10 anos de vendas na internet, então a gente sabe todos os trâmites, a melhor atendimento, rapidez na entrega, a gente fica realmente em cima deles. E se você fizer o cadastro agora, você já ganha 10 reais de desconto, é só por seu e-mail aqui, super simples, né? Você põe seu e-mail e eu quero, você já está cadastrado, combinado? Seu cadastro foi realizado com sucesso, você já tem 10 reais aí o cupom para a sua primeira compra, ok? Tem que ser compras acima de 40 reais, certo? Então a gente vai lá, são produtos incríveis, então essa semana a gente veio com a promoção dos produtos incríveis, preços imperdíveis, como esse Ecox Castanha R$ 36,90, como o Kayak Pulso R$ 77,60, como o Luna R$ 89,90. E ainda tem essa mega promoção do Ganhe Del Parfum Essencial Feminino nas compras acima de 250. Utilize o cupom BRINDEPERFEITO, foi o vídeo de ontem, assiste lá. E já deixa o joinha, já se inscreve no canal para nunca mais ficar sem nenhuma promoção da Natura, tá? Tem amostras também nas compras acima de 150 reais, então é muito fácil navegar, é como americanas, é como extra. Você pode escolher por produto aqui, então você quer um presente, tem aqui a aba presente, que vai te indicar os melhores presentes, tem lançamentos e tem as marcas também, ou por sua necessidade, se você precisa de perfume, maquiagem, cabelos, rosto, corpo e banho, homem infantil. Tem também pelas marcas, tem também um Outlet que é muito bom, tem muitas promoções aqui nesse Outlet, vale a pena mesmo participar. Olha, olha, 50% no Musk Sândalo, 49% no BB Cream da Aquarela, ele é maravilhoso, gente, 18,60. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo e também vão estar lá no blog, combinado? Tem o chat, tá vendo? Conforme você fica online, o chat vai te dando opções, vai te dando dicas de promoções, então vale muito a pena, gente. O Outlet tá demais, eu vou deixar o link do Outlet para vocês fazerem suas compras. Sempre tem um dia para se comemorar, a gente vai pôr o calendário aí dos dias de maio, para que você possa presentear as pessoas certas nas datas corretas. Aniversário, sempre tem, né? E a gente sempre quer dar uma coisa diferente, uma coisa legal, uma coisa gostosa. Sabonete líquido de frutas vermelhas é o top que a mulherada adora ganhar. Você pode fazer um kit dele, mais um SEV, vale muito a pena, é um mega presente. E frete grátis é acima de R$109,00. Então já deixa seu joinha, já se inscreve no canal, eu fico te esperando no próximo vídeo. Aproveite as promoções, sempre assista o vídeo até o final, que no final eu coloco um cupom exclusivo, para que você possa ter um desconto a mais, combinado? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau.